Olá, eu sou a Luli Carvalho e hoje eu resolvi fazer pudim de gelatina colorido em porções individuais. Eu vou fazer aqui nessa taça e vou fazer também nessa forminha aqui de picolé. Você pode pegar a forminha que você quiser. E os ingredientes para esta receita são óleo para untar a forma, água gelada, água fervente, uma caixa de 395 gramas de leite condensado, uma caixa de 200 gramas de creme de leite e pacotes de gelatina sabor da sua preferência. E eu vou usar esses sabores aqui, morango, abacaxi, framboesa e tutti-frutti. Dependendo da embalagem, a quantidade de grama vem diferente. Por exemplo, essa daqui vem 20 gramas, essa do pacotinho vem de 25 gramas, e essa daqui 35 gramas. Não tem problema com a embalagem que você vai usar. A quantidade de água você vai fazer da mesma forma, de creme de leite e de leite condensado. Eu já botei aqui, comecei com 100 ml de água quente para dissolver aqui, para dissolver aqui até lá. Se você tiver um fuê, melhor dissolver com o fuê. Ou então com gato. Solve bem. E agora, eu vou botar água gelada. para completar. E eu vou completar até 250 gramas com a água gelada. Porque agora eu vou dividir. Acaba de dissolver o restante. E aqui eu tenho 250 ml de gelatina. E eu vou separar 150 para dividir. Eu vou untar aqui essas quatro formas. Vou colocar aqui uma colher de chá de óleo. E vou dividir nas quatro. 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 E agora, eu vou espalhar bem. Se você quiser espalhar com o pincel, fica melhor. Vou espalhar e vou tirar o excesso com papel toalha. É muito importante untar a forma e tirar bem o óleo. para facilitar na hora de desenformar o picolé. Sinceramente, eu nunca fiz assim nessa versão. Mas eu resolvi fazer hoje. E aí fica uma opção bem interessante. As crianças. Pronto. E os 150 ml de gelatina de morango deu para encher essa forminha. Essas quatro aqui de picolé e as seis taças. E agora, eu vou cobri-las com papel em sulfilme e vou levar à geladeira. Pronto. Eu já cobri todos eles com papel em sulfilme. É você dizer assim, Lili, é obrigada eu botar o plástico filme? É melhor. Se você não tiver o insulfilme, pode ser o papel alumínio. Porque, como essa quantidade é pouca, para não correr o risco de cristalizar. E essa daqui também tem que cobrir para colocar isso aqui é só no final. Enquanto a gelatina gelifica, eu vou saborizar o 100 ml restante. Quando você reservar o restante, você deixa sempre assim dentro da água quente. Que é para não ficar duro. Criar grumos. E eu vou saborizar com duas colheres de leite condensado. Duas colheres de sopa. Sempre que eu faço essa gelatina colorida, eu faço com três colheres de sopa de leite condensado e uma colher e uma colher de leite de coco. Mas, para não ficar muito doce hoje, eu vou botar duas de leite condensado e um anticreme de leite, porque eu quero que ela fique bem firme. E eu botei cinco minutos, depois botei mais cinco. Passados dez minutos, agora eu retirei aqui alguns para eu colocar. Gelatina saborizada. E agora eu vou só encher e levar o congelador novamente. fazer o degradê. Aí, quando você for tirar, você tem que tirar assim, que fique tipo um gelzinho. E agora eu vou fazer o sabor abacaxi. Toda vez que você for fazer um novo sabor, você lava os utensílios aquece a água. Primeiramente, eu vou botar 100ml de água quente. Eu botei mais um pouquinho de água quente, porque eu ainda fui lavar o fuê. Quando você estiver usando o fuê, você deixa um copo assim, com água quente, você vai deixando assim dentro, porque a gelatina acaba grudando, para não ficar resíduo de outro sabor. E agora eu vou completar que eu estou fazendo 250ml. E aí você vai fazer sempre no total 250ml e divide para depois saborizar. 150ml e deixa 100ml para saborizar. água quente. vai demorar mais um pouquinho já botar água quente no recipiente. Isso aqui é um método que eu uso para não criar gruminhos, porque vai demorar mais um pouquinho. Eu já vou botar o sabor de abacaxi. caso você queira adotar uma medida, você pode até botar duas colheres de sopa ou três, dependendo. Aí você faz tudo no mesmo proporção. eu vou levar para gelar novamente e vai ser assim sucessivamente. Eu estou botando dez minutos para cada camada, mas mesmo assim depende do seu freezer, do congelador, você fica de olho. para não virar cristal de gelo. E agora eu vou saborizar só mais essa de abacaxi e pronto. Vocês já vão saber as quantidades. Duas colheres de sopa de leite condensado e uma de creme de leite. se você quiser pode substituir o creme de leite pelo leite de coco. Na verdade, o creme de leite ou leite de coco é só para ajudar para clarear e também para diminuir o doce do leite condensado. Pronto, já botei água quente aqui no recipiente e agora eu vou deixar aqui enquanto as outras gelo. Ainda falta mais uma camada para terminar que no caso é a saborizada mas esse daqui do suportezinho do picolé eu não vou botar a última camada vou terminar na azul porque ainda tem que tampar e agora é só colocar talvez vá até transbordar aqui no finalzinho tem uma trava eu boto aqui a vão pronto e agora é só levar ao congelador ó essas aqui das taças eu botei a última camada saborizada se no final essa da caixinha às vezes ela endurece com mais facilidade e acaba diminuindo a quantidade aí como essa não vai desenformar não tem problema eu acrescentei mais um pouquinho de creme de leite ó ficou só uma tonalidade diferente mais claro e como o insufilmo já estava grudando eu vou trocar se precisar você muda se não você pode colocar do começo ao fim o mesmo insufilmo e as minhas gelatinas já estão prontas eu deixei na parte de dentro da geladeira por quatro horas uma hora no congelador e quatro horas na parte de dentro da geladeira e eu comecei a desenformar aqui os picolés esse aqui eu tive que tirar essa parte e depois encaixar aqui porque ele quase que não saía se eu uso uma espátulazinha a ponta da faca agora vamos ver esse aqui esse aqui também está da mesma forma então ou você faz e coloca nas preparações um pouquinho de gelatina inculou ou então você reduz a quantidade de água eu fiz com 250 ml sem de água quente e o restante eu completei até os 250 com água gelada você pode fazer somente com 200 ml para ele ficar mais consistente ou então é só deixar por mais tempo dentro da geladeira sempre que eu faço gelatina eu deixo o mínimo por 4 horas o máximo por 6 mas eu sempre costumo desinformar no outro dia esse aqui eu deixei só por 4 horas talvez foi por isso que ainda estava mole ó poderia muito bem tirar e já vim com eles assim mostrando para vocês mas eu prefiro mostrar realmente como foi que aconteceu os fatos ó então eu acho que se fizer o picolé desenforma porque essa minha aqui é tudo junto né mas tem deles também individual dessas forminhas opa deu sorte ele saiu todinho certinho já o verdinho o palito saiu então eu vou ter que desenformar da mesma forma encaixar o palito depois aliás palito não suposto e agora eu vou desenformar pequenininha eu já molhei o prato se você fizer em forma você molha sempre o prato descartar a água que é pra se precisar mover a gelatina vou colocar aqui ó com o prato molhado se precisar mover a gelatina é mais fácil porque se você não molhar o prato ela gruda só na posição e não sai não como eu não untei essa forma eu botei só passei só o papel ligeiramente grudou um pouquinho por isso que eu sempre digo mesmo que sejam essas formas que são fáceis de desenformar é sempre bom untar bem e tirar bem o excesso fácil e aqui eu tenho o restante do leite condensado e eu gosto sempre de fazer uma malvadeira que delícia se tivesse colocado uma de limão ia ficar mais bonita porque eu botei duas vermelhas melhor quando são sabores de cores diferentes que é pra dar um degradê mais bonito mas ficou saborosa assim também e ficou bonito e ficou assim aqui estão as picolé espero que vocês tenham gostado da receita um beijo no coração e um abraço de unção da Lili Xerri faz aí beijo Obrigado.